Agora vamos chamar a Bruna Bezerra, porque ela tá chegando, Bruna Maria, mostrando pra gente o que vai ser moda, sabe quando? Quando? No verão de 2024. Nossa, já tá se antecipando. Tá se antecipando, mas é por uma boa causa. Ou você pode adiantar uma compra, já pensar nos looks. Muito bom. Não dá a fazer também os looks. Muito bom. Economia, né? Economia, porque quando você chega na hora da estação, o look fica mais caro. Fica assim. Dá pra você fazer antes. Dicas preciosas. Roda aí. Oi, pessoal do Tribuna Notícias. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra continuar falando das tendências do verão de 2024. Cada coisa linda, né? E como sempre, você deve ter alguma coisa aí no seu armário. Quer saber? Então continua, porque começa agora o nosso quadro A Moda de Cada. Eu começo pela bermuda. Em sarja, jeans, alfaiataria. Ela vem com comprimento acima do joelho e um pouquinho mais solta a parte da modelagem dela. Tudo bem, muita gente já conhece. Quem já me viu no Instagram, eu uso pra caramba, faz parte do meu estilo pessoal. Ela vem com um novo nome, Jorts. Mas, gente, é o bermudão. E você pode deixá-la com aquele estilo mais esportista ou... Ai, Bruna, eu quero ficar um pouquinho mais elegante com a bermuda. Tem como. É só você escolher elementos que vão deixar ela mais sofisticada. Por exemplo, um bom acessório, um calçado adequado. E dá super certo. Se você quiser ir pro jantar, happy hour com as amigas, fica lindo. A segunda tendência são as batas. Vem a cara dos anos 90, 2000. Aquela pegada borro natural, brilhinho, seda, algodão. E com bastante volume e babados. Pensa, tá aí, gente. É a cara de uma pessoa mais romântica e delicada, né? Só que muita gente acaba tendo resistência à bata, porque como ela tem esse volume e agora com babado, ela acaba aumentando um pouco mais essa parte do tronco. É pra tudo ter solução na consultoria. Você sabe disso, né? É só você equilibrar com a parte de baixo. Então, quando você colocar uma bata, põe uma pantalona. Fica belíssimo, super elegante. E pra terminar, uma outra tendência do verão 2024 são as cores, os tons mais neutros. Eu, particularmente, acho que tem tudo a ver com o verão. Aquele calor, só de olhar aquelas cores, já dá aquele frescor, né? A primeira coisa que eu penso, gente, é aquela camisa de linha mais clara. Uh, quando tá aquele calor, maravilha. Mas vai ter colorido também. Por exemplo, aquele vermelho melancia, ele vai tá muito forte nos acessórios. Anota tudo. Se fizer parte do seu estilo pessoal, maravilha. Mas se não fizer, mesmo assim você acha que tem a ver com você, mergulhe e vai fundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei das três. Vai ser sucesso no verão e eu vou usar muito. Semana que vem eu volto com muito mais e você já sabe. Tem alguma dúvida? Me procura lá no direct, no Instagram. Eu posso te ajudar. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Sempre lindo, hein? Para mais dicas, vai lá no Insta da Bruna. Arroba Bruna Bezerra. E aí Tchau. 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 Tchau.